Fala galera, mais um vídeo do Valdei Braga, tem que pegar uma chuva, estamos aqui em Porto Nacional, um rolezinho aqui no domingão, tentando descer pela orla, e pode seguir direto, pode? Não, mas é contramão não, né? Pode ir. E aí, vamos em Porto Nacional, show de bola, vou descer aqui pra... Deu pra filmar ali o Porto da Balsa, tava meio correria lá, aí eu fui na rua, você vê isso aqui lá, tô caçando do lado, descer ali na orla, Perdido, tô perdido! Ah, eu tô tentando descer aqui no lago, até pra cá, Ixi, aqui não pegou não... Ixi, aqui é um beco sem saída... Ixi, aqui não... Ixi, aqui não... Ixi, aqui não... Ixi, aqui mesmo que eu queria... Ixi, aqui mesmo que eu queria... Ixi, aqui mesmo que eu queria... Show de bola galera... Olha aí... Eu já até fiz um vídeo aqui já... Rolê em Porto Nacional... Rolê em Porto Nacional... Ah, da outra vez eu passei aqui filmando... Passar uma sombra ali pra gente tirar umas copas... E seguir direto... A praia lá do outro lado... Olha a ilha... Cidadão dormindo ali na... Ai, 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 ai... Fiz de bola... Fiz de bola... Fiz de bola... É um momento que... Fiz de bola... Fiz de bola... oi 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 não é o que foi é só contemplar essa vici linda do mar o cara da o o e aí a toca aí ó a onda até com galã de 5 litros aí é tudo igual a ela está tudo aqui beleza mais um vídeo aí, show demais ó, deu pra filmar a balsa lá na ponte, tava bem movimentado lá, deu pra sei lá, não sei isso, é isso aí galera, valeu, até o próximo vídeo, fui!